A compra de um veículo semi-novo disparou durante a pandemia, né? O negócio se tornou atraente do ponto de vista financeiro e também do custo-benefício para quem deseja comprar um carro. O comprador encontra nesse segmento um produto mais barato, relativamente novo e numa versão mais equipada aqui, o carro básico 0KM de preço similar. Olha aqui a reportagem, pode balançar. Começar o ano com carro na garagem é o sonho de muitos brasileiros. Se a oportunidade de comprar um novinho ainda for distante, uma boa opção é escolher um semi-novo. A vantagem básica do semi-novo é o custo, né? Você vai imobilizar menos capital no momento que o valor do veículo teve um crescimento nos últimos três anos grande. Então, o imobilizado é menor. Algumas despesas se consegue gerar economia aí com impostos que ficam mais em conta. Mas principalmente a questão da praticidade, da pronta entrega, da oferta, né? Da opção de escolha de ser mais fácil, mais ágil ali. De acordo com a Fenalto, Federação Nacional das Associações dos Revendedores, os veículos semi-novos alcançaram 11 milhões, 981 mil, 712 unidades vendidas em 2022. Um fenômeno econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus. Quando a gente fala da pandemia de 2021, as indústrias sofreram muito com a falta de veículos, com a falta de semicondutores e outros itens da produção. Por causa desse motivo, a tabela FIP, de modo geral, subiu, ou seja, elevou o preço dos carros usados. O carro usado se tornou ouro. Ou seja, nesse período de 2021, o carro usado tinha muita oferta, né? Enquanto o carro zero não tinha oferta. Então, automaticamente, elevou o preço do carro usado, tanto na tabela FIP, quanto na realidade dele, no dia a dia. O fenômeno na venda dos semi-novos, que foi registrado em 2021, com 15 milhões de veículos comercializados, teve uma pequena queda de 15% a 20% em 2022. Mas esse mercado ainda continua aquecido. Continua em alta porque o veículo zero não está tendo insumos ainda. Algumas montadoras não estão entregando, outras estão pedindo mais ou menos seis meses de prazo para entregar um veículo. Então, o que acontece? A venda de semi-novos ainda continua aquecida. O setor prevê uma estabilização até o fim de 2023. O preço do carro usado ainda oscila no mercado, mantendo uma variação de tabela entre conforto e ano de fabricação. Nós estamos passando por um período sazonal, um período de alta, que já está começando a se estabilizar. Então, quando a gente fala dessa questão, é muito mais importante olhar o modelo do que o ano. Por exemplo, os carros populares, antigos, Gol, Palio, dentre outros, esse tipo de veículo está valendo mais. Esse tipo de veículo está com a tabela alta e estão pagando alto nesse tipo de veículo. Já carros mais luxuosos têm uma tendência a ter uma oscilação maior no mercado. Então, é importante observar isso. Esse fator é mais importante do que a questão de ano de carro. Os comerciantes estão em alerta, apostam em uma queda nas vendas dos semi-novos, assim que a indústria automobilística retomar o impulso na fabricação de zero quilômetro. É o que todo mundo hoje, né? A gente conversa muito entre os amigos, entre os parceiros no ramo. A tendência é que ele estabilize sim, que ele volte a ser o que era antes um mercado mais comum. Porque também os insumos já estão chegando, porque foi uma pandemia mundial, né? Com isso, vários carros, as peças vêm de outros países. Então, a demanda de semi-novo aumentou, mas não tinha insumo para produzir. Provavelmente vai ter uma equiparação de preços, uma adequação de preços dos semi-novos. Existe ainda uma discrepância no mercado entre valor de tabelas de referências com valor de fato de mercado, mesmo considerando o regionalismo. Então, assim, apesar disso de ser um ano de ajustes de preços, a gente acredita que vai ser um ano de franco crescimento. Eu só queria entender nesse mercado. Você vai comprar o carro, você compra ele caro, você vai vender. O pessoal quer comprar ele barato. Hã? Não, ué. Você olha lá o modelo da mesma hora do seu carro. Você me vende esse aqui por quanto? 60 mil. E o meu, você compra por quanto? 45 mil. E eu, hein? Oxi. Olha lá, Lamoni, você que está querendo comprar o carro, não quis comprar o meu, vai lá.